Quem curte o rap aí? Levanta a mão aí. Quem curte o reggae aí? Então ela está em casa, pode ir para. Ela está em casa, pode ir para. Ela está em casa, pode ir para. Original sim, Nico Souza está na casa neguinho. Essa campanha, sempre seguido na parte de arma, É só você acreditar e faça o bem, sem olhar a quem. Siga a sua vida, sem maldade você vai além, Mesmo que inimigo tente te precar, Mesmo que te fazem desacreditar, vai na fé. E siga firme no seu caminhar, Só pregando a paz, que tudo pode mudar. Na base de reggae, me estou com o trap, Precisa demais, não combina o trap, Ideia de moleque que eu chaco no zapp. Mas eu sou na pista, vários criticam, Mas ainda aí o que me importa é minha ideologia. Já dizia a sabotagem, o rap não é viagem, Não fazer só dançante, sem esquecer da mensagem. E mão pra cima é o rap que contamina, E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. Mensagem positiva, trago na minha rima, Fala de impar e superação, é minha obra-prima. E Malco X e Martin Luther King, São dois exemplos de revolução pra mim. O rap me ensinou a ser quem eu sou, O reggae me mostrou que existe paz e o amor, Nessa junção que eu faço o meu som. Bob, maile, chupa, que sabonagem é inspiração, Não desanima não, rapaz. A felicidade só depende de você, E você é capaz. Mas remando contra a maré, Siga na fé, vai que vai deser, Faz pra todos que você, Pode ser o que quiser. Pede breque, tem de monte, Querendo puxar seu balde, Esse tipo a ed, mano, Pretendo que fica longe. Por isso eu digo e afirmo, Repregue-me, meu bem vivo. E mão pra cima é o rap que contamina, E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. E mão pra cima é o reggae na disciplina. Mano, pensa no seu pivete, que o moleque tá da hora Caró, vê se não esquece, seu corão está firmão Pensando nos progressos e você nessa porra de ilusão Fala comigo amanhã, que eu vou te arrumar o trampo no mercadinho do tio Sam Aí, deixa de ferreco, esse trampo do mercadinho pode Deixa que tu já dê um salve na coroa E depois dessa caminhada, pode pá que vou ficar de boa E mão pra cima é o rap que contamina E mão pra cima é o reggae na disciplina E mão pra cima é o rap que contamina E mão pra cima é o reggae na disciplina Obrigado, Zona Leste E meu zopio original tá na casa E o Ok Gaia tá na casa E o Nozinho já tá na casa E o Mato Seco tá na casa E o Mato Seco tá na casa ? E o Mato Seco tá na casa Massimo respeito, Zona Leste. Obrigado pela oportunidade.